Fala galera, Thiago Andrade aqui, eu sou um dos professores da IGF Team, responsável pela IGF Team Porto. Hoje eu estou aqui com o meu aluno e amigo Felipe Cassiano e vamos dar início hoje a uma série de vídeos apresentando técnicas e também os professores e alguns atletas da nossa equipe aqui, a academia. Beleza? Vamos lá. Começar mostrando hoje uma posição de warm guard, ok? Então, partindo aqui da delarriba, eu vou chutar a perna aposta do meu oponente e ele vai posturar, pasturar a pegada e eu vou dominar a ponta da lapela. Vou escorrendo a minha perna por cima da coxa dele, ok? E vou abraçar a outra perna dele, vou deixar escorregar aqui, e peguei a ponta da lapela. Vou trocar a pegada para a mão oposta e vou sentar aqui, ajeitar o meu quadril e posturar. Agora minha perna lá de trás, eu vou trocar e botar um banchinho aqui para frente da perna dele de apoio, ok? Agora vou ajeitar o meu quadril, porque se eu continuar com o meu quadril aqui, ele vai acabar amassando. Então, eu vou ajeitar o meu quadril e vou, com a minha mão que estava apoiando o chão, lá atrás, no corte da calça dele. Agora eu vou chutar a perna de baixo, puxar aqui no joelho e puxar lá atrás na calça. Caído aqui, já nas costas dele. Dominei o jogante. Outro lado, mais uma vez. Partindo ali, lá arriba, dominando aqui na calça, na mão oposta. Chutei lá a perna, ele posturou, abracei, peguei a ponta da lapela, escorreguei e entrei na bola. Troquei a minha pegada, sentei, ajeitei o meu quadril. Troquei o gancho para frente da perna dele, tornei ajeitar meu quadril. Agora eu vou com a mão lá atrás, no fundo da calça. Vou chutar minha perna, puxando os dois. Saindo nas costas dele. Valeu, pessoal. Espero que vocês gostem. E se você ainda não assinou, assina aí o nosso canal e acompanhe tudo que eu alo aqui na academia e na equipe. e o sosse. Obrigado.